Então, a minha pergunta é qual é a importância de se pensar o uso da semiótica na construção dessas imagens com uma intenção pedagógica? Olha, é uma pergunta difícil, é uma pergunta muito luta, mas de qualquer maneira, nem todos os livros de imagens publicados funcionam da mesma maneira. Ele tem sempre os textos, as imagens que interagem da mesma maneira, nós temos vários livros ilustrados onde o texto monta o mesmo que as imagens. E o que eu estou mais interessado hoje em dia são aqueles trabalhos ilustrados, onde ambos os modos são utilizados para poderem construir um significado que consiste em uma combinação entre os dois. Agora, o histórico pedagógico, ou seja, do meu ponto de vista, foca mais na escolha destes livros ilustrados que mostram imagens em textos que trabalham de maneiras diferentes. Existe uma discussão nos meios editoriais que afirma que não é necessária a indicação dos livros para crianças dessa ou daquela idade. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto, já que a senhora conhece o desenvolvimento infantil. Eu pergunto, será que é possível produzir livros independente da idade das crianças? Eu sei que esse problema existe. Nós temos isso na Alemanha também. Nós temos livros ali que indicam a idade da criança, a idade sugerida. E isso geralmente é quando o adulto não tem uma boa certeza se a idade é adequada para a criança, ou o livro é adequado para a criança. E eu não sei se eu fico lá muito feliz com isso não, viu? Porque se você tem um livro infantil, um livro mostrado que indica que, digamos que ele é de idade de crianças de uma idade de 4 a 6, isso significa que uma criança com idade acima de 6 anos de idade seria excluída. Ou se ela pensaria, ah, então isso tem um livro para mim. Ou vários livros de criança, livros mostrados, muitas vezes são interessantes sim para crianças mais velhas. Então, isso, esse tipo de diretriz, acho que acaba nesse mundo da literatura infantil, acaba montando muito esses tópicos. E pode ser que um livro de ilustração, um livro de imagens que possa ser interessante para uma criança mais nova, mais velha, ela não fica impossibilitada de ler aquele livro, ela acha que não serve para ela. Então, essa é uma estrutura que muitos países têm e muitas vezes são os editores que escolhem aquilo, não é um artista. Os artistas mesmo gostam dessa ideia, porque eles debatem que quando eles criam o livro do Estado para Crianças, eu não penso sobre uma imagem, uma idade específica, um grupo de idade específicas. Isso é algo que escrevi para o meu próprio filho, quando eu tinha essa idade, quando eu era uma criança. Outros dizem que crianças com dois anos de idade são satisfeitos com esse livro, mas crianças com seis anos de idade também gostam do livro. Então, eu não sei se a gente consegue, de fato, convencer as editoras sobre esse aspecto. O que nós podemos fazer, talvez, é convencer os adultos a ignorarem, digamos assim, ou colocar muita ênfase nessa designação, ou não decidirem a partir dessa designação. Eles conhecem o seu próprio filho, ou as pessoas conhecem a sua classe, e eles podem tomar sua decisão sobre esse projeto. Obrigada. No século 21, um século de convergência de meios, a noção de multimodalidade ainda é subestimada por mediadores de leitura? Eu acho que você não deve usar essa palavra multimodalidade, mas o conceito, sim, é relevante. Tem muita gente que não concorda. Tem muitos adultos, mediadores, que pensam, por exemplo, que o texto é mais relevante do que a ilustração. Isso pode, é claro, isso pode estar correto, talvez, é quando nós queremos livros ilustrados, onde nós podemos mostrar a ilustração por fora, mas nós conseguimos entender a história de qualquer maneira, sim, a imagem agora, quando se trata de livros que são construídos com aquela ideia de construção de significado, uma combinação de modos diferentes, como, por exemplo, imagens, texto, outros, outros, como autismo, som. Nem sempre é possível focar apenas no texto e simplesmente cortar os outros módulos. Então, o que pode acontecer é que o significado acaba se tornando diferente do que o significado da obra de arte inteira, digamos assim. Então, eu acho que nós temos que fazer, digamos, uma estimação, uma avaliação de cada módulo diferente. Geralmente, quando se trata, com relação a textos escritos, nós trabalhamos com mais alto grau do que o livro de imagem. E isso tem a ver com aquela ideia de que muitas pessoas acham que imagens podem ser compreendidas facilmente, mas nós temos que aprender de qualquer maneira a compreender textos, especialmente a ler textos, né? Então, isso leva muitos anos, né, para ser capazes de ver um texto mais complexo, mas, de qualquer maneira, nós temos que entender também a linguagem das imagens. E, tipicamente, os currículos, as escolas, os programas das escolas, muitas vezes, não incluem um assunto como análise de culturas ou análise de imagens, seja no livro de imagens, no livro de estratos, no mangá ou até mesmo em filmes. Mas, por exemplo, vários estudos midiáticos já mostraram que nós temos que ser capazes de interpretar filmes, por exemplo, porque a gente não faz isso. E muita gente que não aprendeu a fazer isso, muitas vezes não compreendem os vários estágios e camadas de significado de um filme complexo. Eles só entendem a história, mas não a relação entre as figuras, as imagens, as referências, alguns filmes, os históricos, os culturais. E, por isso aí, como as perspectivas de câmeras diferentes e dialogas de si, algumas fotografias que são utilizadas pelos diretores, que, no final das contas, influenciam a audiência, a plateia a completar ou construir essa própria imagem significativa. Livros de dobraduras, ilustrações em alto relevo, livros com cheiros sinestésicos, estimulariam ou acelerariam a compreensão da criança, a compreensão de mundo pela criança. Isso é uma pergunta muito boa. E eu conheço um colega de Nova Zelândia, que investigou o impacto do impacto do movimento do movimento do movimento do movimento do movimento. O impacto desse tipo de livro, quando ela está lidando ali com a natureza e o ambiente, o livro está lidando com esse assunto, quando as crianças aprendam a compreender conceitos como deserto, precipitação. E, ali, eles aprendem isso, agradeçam, então, quando esses livros é onde vocês dobram as coisas. E é muito mais interessante, muito mais interativo do que um livro com uma superfície pana. E ela já demonstrou com êxito que várias crianças, especialmente quando eles têm meninos de 4 idades, que têm proveitos com esse tipo de livro, porque elas ficam distraídas pelas suas variadas facetas ou elementos lúdicos, digamos assim. Então, às vezes, eles... Escapam eles aquela informação sobre o ambiente, a natureza proporcionada pelo livro. Eles adquirem outras informações, a informação de que você pode brincar com certos elementos, facetas do livro. Mas, é claro, esse não seria o objetivo principal desse tipo de livro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse tipo de livro, esse tipo de mídia, pode ser mais útil para crianças mais velhas, mas não para as mais novinhas. Acho que elas iriam ficar muito confusas com o funcionamento do livro. Porque essa ideia de que você já adquiriu um conceito sobre o livro, né? Esse livro, onde você pode dobrar as bases, é uma nova dimensão. Para que você tenha elementos tridimensionais... Mas, enfim, nós conseguimos ver que esse tigre tridimensional que pula para fora do livro quando você abre o livro, não é o mesmo que um tigre real, um verdadeiro, né? Que mora na Ásia ou na Ásia. Então, eu acho que talvez isso seria a próxima etapa do alfabetismo da criança. Então, eu recomendo começar com um livro normal...